Onde você vai comer? Onde vocês falaram que quer ir? Vocês querem ir na onde? Parque. Vocês querem comer o que? Parque. Quero comer nada, eu quero parque. Eu quero comer parque. Ixi. E você, Joãozinho? Quero comer parada de galinha. E você, Luquinhos? Logo mais, menina arana tá de foguete. Fala aí, pai. Eu não sei o que lava. Logo menos de nave, então já vai. Mas cantou, Jornal, já tá vindo. O carro-chefe vai ficar mil graus, hein, mano. É o seguinte, família. Quem acompanhou os vídeos aí esse dia, viu que eu e os moleques tínhamos ido pro shopping, mano. Fomos na piscina de bolinha. E quem acompanhou os dias antes... Nossa, era muito da hora. Eu tinha ido pro parque, a minha namorada, mano. Lá tinha piscina de bolinha, montanha-russa, roda gigante, carrinho de bate-bate, mano. Lá tinha tudo. Ó, hoje eu não consigo ir lá, porque eu tenho bastante coisa pra resolver ainda mais tarde. Mas a gente vai em uma sorveteria. Demorou lá, tem piscina de bolinha também. Tem pula-pula lá, é top. Firmeza? Você que gosta de sorvete, a gente vai ser um dia de sorvete. Quem aí gosta de sorvete? Vocês gostam de sorvete? Mas não acho que você não vai... Calma, deixa eu explicar, ó. Nós já fomos no parque esses dias, mano. Agora vai ficar todo dia só em parque. Não, mas é da hora. Mas a gente vai no parque de novo. Tô vendo aqui já o dia pra gente ir. Não, não, o dia não. Eu quero ir hoje. Não, mas a gente não foi esses dias. Lá tem um parquinho. Não, nós vamos... Essa sorveteria não é sorveteria que só tem sorvete. Lá tem parquinho lá dentro. Tem mesmo? Tem, tô te falando. Jura por Deus? Juro. Você já entrou lá? Já, eu só compro sorvete lá. Não é sorveteria que só tem sorvete. Lá você escolhe o que você quer comer. Você pesa o sorvete seca. Mano, lá é toco, rapaziada. Vocês querem ir agora ou depois? Eu quero ir agora. Agora, agora, agora. Porque eu quero brincar. Chegar mais cedo. musste falar. É, então... Então é o seguinte. Eu quero brincar. Eu quero brincar com o Song. Eu quero brincar com o seu sal. Assim, ó. Eu quero brincar. Eu quero brincar com o Song no parque. Eu quero brincar com o Sonобод. Mano, a gente vai na sorveteria Então, mano, quem tá aí no vídeo Na estreia, deixa muito like aí No vídeo, demorou? Meta de like nesse vídeo é quanto like? Cinco mil, caramba Cinco mil? Cinco casinhos de like Pra fortalecer, beleza? Deixa um like Um K de like pra mim, um K de like pro Pets Um K de like pro Rogério, um K de like pro Joãozinho E um K de like pro Luquias Seis mil like e um K de like Pra vocês mesmo, então um K de like Pra cada um, se todo mundo aí, ó, parar Parar assim, vou esperar Vou contar até 30 segundos pra você deixar o like Um, dois Vai lá, deixa o like, família Três, quatro, cinco, seis Quem não deixou, já vai lá deixar, ó Nove, dez, onze Doze, treze, quatorze Deixaram? Esse cara não levanta não, é? Você aí não deixou ainda, que eu tô vendo Vinte, vinte e um, vinte e dois Vinte e três, vinte e quatro Vai, parça, tá pensando em deixar o like ainda Vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove Deixou? Então já era, agora deixou o like, fala aí Tem que se inscrever no canal também É, tem que se inscrever no canal Pra gente chegar em trezentos mil E trezentos mil, vou fazer uma surpresa pros moleques Tudo aqui da minha quebrada Tô em mente, só que eu só vou falar Quando chegar em trezentos K, mano Essa vai parar tudo Vocês vão gostar, fio mesmo, então É isso, né? Deixa muito like, vimboras Deixa muito like, vimboras Luquice Vai, Luquice Vai, Luquice Você veio? Sei lá, seu país gostou, mãe Vou levantar, acompanha o vídeo aí que vai ser top Vou levar os moleques ali pra comer uma dúvida De margem pra mesa, deixa muito like, se inscreve Ó, os moleques falam que vai se arrumar Vambora Vai lá, ó Vou dar dez minutos pra todo mundo se arrumar Antes de comer aquele sorvetinho Comer um pãozinho, né, Jair? Comer aquele... Pão Você gosta de ovo, Pé? Não, só pão Você gosta de ovo, Rogério? Eu quero me ligar o beijo Você gosta de ovo, Rogério? Eu não gosto não, eu gosto de pão O cara me ligou assim, rapaz, aí ele falou beijo Olha a fita Eu tava na casa da minha namorada Aí eu fui encerrar a conversa com o Pé Eu falei assim, é nóis, pai Tá, beijo, aí ele falou beijo Ih, o cara mandou beijo pra mim, mãe Olha as ideias O meu pai tá fazendo um pão com ovo aqui pra eles, rapaz Eu quero dois, pai Eu tô na boca Ó, pãozinho com ovo Já era, vambora, mãe Acompanha a série do pai Salve, alemão Olha o alemãozinho lá, família Mano Rapaziada, vai vir o Joãozinho O Rogerinho O Petson E meu irmão Olha os moleques Aí, gente E aí de Uber Só que, mano Nem o Uber vai aceitar 5 pessoas, tá ligado? Não aceita nem 4, mano Imagina 5 Aí, a única opção Suave pra aí todo mundo Porque já tá aí nele de maior Não tem como colocar duas crianças em Uber E três em Uber E aí, rapaziada A gente vai ter que ir de ônibus Mas é bem pertinho aqui de casa Rapidinho a gente vai tá lá, tá bom? Primeira vez que eu vejo o Petsu quieto Com as crianças no mesmo lugar que ele Olha onde o moleque tá lá Primeira vez que eu vejo ele quieto, mano As crianças estão todas lá na frente Olha, esse moleque aqui parece o Luan, né? Não parece o Luan? Olha o Luan, olha o Luan Parece ele, esse moleque Estamos chegando já Pegamos ônibus Estamos chegando na sorveteria Chegamos, hein, mano? Nós estamos comendo só um potinho desse tamanho aqui, ó De sorvete Nós estamos comendo um açaí desse tamanho aqui, ó De vinte Tá, filho? De vinte e corre Aí os brinquedos aí, ó Isso é que os moleques gostam, brinquedos Chegaram as crianças Mas qual sabor você mais gosta? Ah, chocolate, meu E você, Petsu? E você, Joãozinho? Gosta mais de qual sabor? Só eu vou poder brincar Aí E você, Luan? A partir de dez Você não pode brincar Ah, mas vocês tudo tem dez, mano Fala que vocês tem nove É, eu coloco até um Já era Não é não? Eu já Vou falar Eu quero de qualquer zelã Você quer de que, Luan? Eu quero de morango Morango? Vou lá buscar, então O sorvete aqui tem de monte, hein Montei os pratos ali já Vai vendo Montei os aqui, depois não vai pegar mais Que é o seguinte, família Põe o peso, tá ligado? É Quanto deu, pai? É... Cinco peso Cinco peso? Sim Vira a boletinha É... Eu deixei na cadeira, eu vou ver se vem assim Pode vir assim, tá ligado? É isso O sorvete com os cria Vai, caramba! Boa pra nós Sorvete, o que pediu de chocolate aí? Eu! Tá, tudo bem? É isso, vou experimentar o meu aqui pra ver se tá bom mesmo Maracujá 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 O Jôzio falou que não sabe qualquer um O Jairinho pede se for meu chocolate Ó, ó Eu não interessei a nada Eu como tudo Deixa eu ver se o meu tá bom mesmo Muito bom Melhor, Jôzio? Rogério Aí é da hora, meu irmão Ih, o Jôzio tá resfriado, não pode comer Não pode resfriado, parça Né, Pets? Ai Não chegou Tá bom, mano É isso, rapaziada, a marcha do sorvete É triste O fim é triste Acabou, já Hora de brincar, né? Só que, mãe, nós tá achando que o Pets não vai poder brincar nos brinquedos ali Você tem quantos anos, Pets? Dez Dez mesmo? E o Kiong dele é quarenta, então E, mano, ali, ó Tá falando que o peso limite é vinte e cinco E a idade é de dois a dez anos Então, Pets, você pode? Eu peso vinte e quatro e tenho sete anos Você tem sete anos? Você pode Você tem quantos anos, Rogério? Dez Dez Tem quantos anos, Pets? Dez Você, ó E o doze Doze? Esse aqui Será que ele vai liberar pra vocês brincar? Não, pode ir O mano é aquele lá de branco, vou perguntar pra ele Décima notícia pra dar pra vocês Adivinha? Tem que pagar Não Deixou, alguém deixou? Ninguém vai poder brincar Por quê? Porque ele falou que vocês não podem E aí? Agora vocês não vão poder ir, vamos ter que ir embora É mentira, ele deixou, pode ir lá todo mundo Ó, mas tira o tênis, tira o tênis e o chimelo Olha, os moleques se divertem Olha, o negócio é o bagulho desceu assim O bagulho é o bagulho pequeno, João Olha, vocês tem que ir devagar aí, mano O bagulho é vários túneos, mano Os moleques se divertem Olha o que ele está falando O bagulho ali, ó Você deve ter bagulho, mano Eu acho que eu fico preso, eu vou sair Eu vou tentar, eu vou tentar Ai, eu vou tentar também Ai, família, esse moleque é foda Toma cuidado aí, quando eu estou assim Os peitos estão afundando É isso, família Espero que vocês tenham gostado da resenha Vou gravar o vídeo agora só no trinquedo Descer nesse azul aí, bora Olha isso, o bagulho chega a pisa Chega o bagulho afundando, família O bagulho aqui não passa, João O bagulho não passa Pede se ficou preso dos brinquedos Acompanha o próximo vídeo, família É nóis, deixa muito like O bagulho é um turanja Uma iranha, uma iranha Não, assim não, assim não, pai Direito